O Batalhão da Polícia Militar na cidade de Manhuaçu realizou o lançamento da Operação Safra Segura. Diversos militares, com o apoio da Quinta Brave, a Base Regional de Aviação do Estado, com uma aeronave Pegasus, vão atuar em toda a região onde são desenvolvidas atividades de agronegócio, sobretudo a produção do café. O comandante do batalhão na região, o Tenente-Coronel Luciano Reis, gravou um vídeo. O 11º Batalhão fez o lançamento da Operação Safra Segura. Operação Oeste, que este ano nós conseguimos o apoio do Comave para apoiar, por meio do rádio patrulhamento aéreo, o início dessa operação. Então nós vivemos hoje na cidade de Caputira, numa importante fazenda daquela cidade, agora aqui no município de Manhuaçu, num importante empreendimento aqui também, onde nós queremos fortalecer o agronegócio, porque a missão da Polícia Militar é com que as pessoas empreendam. E o agronegócio é responsável pelo PIB dos nossos municípios. Então hoje nós estamos aqui na fazenda do Sr. Nilton, do Sr. Vitor, representando o homem do campo aqui, principalmente aqui na região do Manhã Suzan.